Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos já aqui dando início a mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. Tem mais vídeos, meus amores, aqui no canal. Fiquem à vontade para conhecer melhor a nossa família. Olha, meus queridos, como tá friozinho por aqui. Vocês podem ver que eu tô de blusa, o tempo deu uma mudada, sabe? Tá um tempo nublado, fechado, tá bem friozinho por aqui. Sejam todos muito bem-vindos mesmo, vocês que são novos. Se não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Vocês, meus amores, que já fazem parte aqui da nossa família, vocês sabem, né? Que eu amo vocês, eu amo a companhia de vocês. Meus amores, hoje tá a família toda aqui no rancho. Tá todo mundo aqui. A família toda, as crianças, eu, o nego, o pastor Rafael, tamo todos aqui. A família se reuniu no rancho. Hoje nós vamos passar o dia aqui trabalhando. Vamos fazer almoço por aqui e vamos ficar o dia aqui, tá? E, meus amores, eu percebi que nos comentários de ontem muitos perguntaram para mim sobre a entrada. Se essa entrada que não foi feita não é do vizinho, tá? Então, eu vou dar uma explicada aqui, mais ou menos, aqui para vocês, ver se vocês vão entender, tá bom? Eu já estou aqui na nossa entrada aqui, tá? Eu virei a câmera aqui para vocês verem, tá, pessoal? Essa estradinha aqui, pessoal, é do dono da roça, tá bom? E essa parte aqui, ó, do terreno daqui, ó, para lá, é nosso. Aí, lá em cima tem uma porteira, entendeu? Aí, para a gente vir de lá até aqui, nós teríamos que abrir com a máquina essa parte inteira aqui do mato para ir a estrada até lá em cima, tá? Então, o dono da roça cedeu para nós, deixou nós usar, né? A gente está morando aqui, ele falou, podem ir usando a estrada, não tem problema. Então, ele cedeu essa estrada para nós usar a porteira dele para vir para essa estrada. Então, aqui a gente usa, tá, é dele, mas ele cedeu para nós, para não precisar abrir aqui do lado, sabe? Porque a divisa do terreno é aqui, ó. Aí, essa entrada aqui que foi feita é nossa, tá, pessoal? A estrada aqui, ó, daqui seria do dono da roça, porém, ele cedeu para nós ficar usando, tá? E essa parte aqui da entrada que foi aberta, que foi feita, é aquele carreirinho que tinha aqui. Lembram que aqui era tudo mato? Que aqui tinha uma tábua aqui para passar? Ah, então, foi aberta aqui, então, essa entrada aqui é a nossa entrada, né, pessoal? Então, meus amores, bora para o vídeo. Estão descarregando já as coisas aqui, ó. Mas ficou bem gostoso, pessoal, aqui ficou bem grandão. Aí, depois que a gente se mudar para cá, a gente vai limpando para cá, sabe? Porque ele arrastou bastante aqui. É bem aqui onde está o carro, que era aquela entulheira lá, sabe? O carro, coitado, está todo sujo. Vou pegar a água aqui, ó, trouxe esse galãozão que dê água para fazer a comida. E a bicicleta. Ah, já tira a bicicleta deles, consegue tirar? A Esther trouxe a bicicletinha dela. Pessoal, eu peguei a água agora aqui, que essa água aqui é para fazer o almoço, para fazer a comida. A Esther já está aqui, que eu vou pegar a bicicletinha dela. Tudo bem, você vai andar de bicicleta, né? Sim. Gente, sabe por que eu não ando naquela luz? Porque está sem pedalo, e está sem as duas pedalo, e está sem... Tá, mas foi trazido, né, filha? Foi trazido a bicicletinha ali para ela andar, aquela pequena, né? Eu, eu, eu tenho... E aquela... E aquela luz também está com a caudinha quebrada. É, você vai ter que arrumar. Está ali, ó, pessoal, a bicicletinha dela. É aquela menorzinha que a gente trouxe para ela ficar brincando aqui. A tigrada aqui, ó, hein, Juju? Bom dia. Bom dia. Oi, Kaina. Oi. Tudo bom? Tudo bom com vocês? É só a bicicletinha delas, tira dali, Ju? E nosso pitoco está ali, o nome dele do pitoco. É. O nome dele é pitoco. Ó, pessoal, aqui na parte do banheiro, ontem não foi feito nada aqui. Estava esperando secar o piso aqui, foi... Estavam arrumando, esperando a máquina, tudo ali. Hoje, o pastor Rafael vai começar a colocar o piso aqui, ó, no banheiro. Vocês me perguntaram que cor que seria o piso? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? A outra peça do piso ainda vai chegar. É... Acho que eles vão trazer hoje até o horário do almoço, mas ainda não trouxeram, tá? Vai ser assim, pessoal. Essa parede aqui, vocês sabem que vai ter ali o vaso e a pia, né? Então, essa parede aqui vai ser de outra cor, o azulejo, tá? Vai ser tipo umas formas de tijolinhos, assim, marrom, tá bom? E essa branca aqui vai ser no restante do banheiro, no chão, tá? Vai ser todinho branquinho. E essa parte aqui dessa parede, essa e essa aqui também, tá? Vai ser todo, o piso todo bem branquinho, tudinho aqui. E nessa parede que eu vou decorar, que vai ser a decoração diferente, sabe? Vai ser o piso de... Sabe aquele azulejo que imita tijolinho? Vai ser assim, para ficar mais rústico, entendeu? Vai ser desse jeito, então. Que aqui, ó, tem... Ó, ela é bem branquinha, pessoal. É bem bonita essa peça aqui, ó. Vai ser assim, o rejunte vai ser branco, que vai ser o banheiro todo branco. E aqui vai ser com os tijolinhos marrom. Aqui tem mais... Ó, foi trazido três caixas dessa de... Desse azulejo aqui, branco. Mas, a hora que eles trouxerem, eles vão trazer o restante. Que daí, dessa parede que vai ser de tijolinho, vai ser igual lá para a lavanderia. Aí, aqui na parte da lavanderia, vai ser igual aquele que vai ser no banheiro. Vai ser aqui na parte do piso. E nessa parte que vai ser tudo igual. Só que esse daqui, nós não vamos colocar já. A prioridade é o banheiro, né, pastor? Prioridade do banheiro. Bom dia, pastor, pai e senhor. Bom dia, bom dia. Diga, vamos lá emendar os dois, cá. É, vai lá. Corre lá, em nome de Jesus. Corre lá, pessoal. Não, mas obrigado a vocês que estão indo lá, né? Deus abençoe mesmo. Obrigado mesmo pela força. O pessoal tá indo em peso lá, né? Hoje a prioridade é o banheiro. Vamos no banheiro hoje. É, a prioridade é o banheiro, pessoal. Porque tem que pôr o vaso e a pia. Por isso que tem que fazer a parte do banheiro, sabe? Eu vou deixar, pessoal, no link na descrição, nos primeiros comentários fixados, o canal do pastor. Vocês vão lá dar uma força para ele, tá? Aqui, ó. Daí vai ser feito. Tem que pôr o piso para depois colocar o vaso e a pia, sabe? Primeiramente vai fazer o piso. Vai esperar secar. Para daí fazer a parte das paredes, sabe? Ah, peguei um pão ali, pessoal. Peguei café preto. Eu gosto mais de café preto, ó. Às vezes eu pego com leite, mas às vezes não. A gente levantou cedo lá em casa e eu, pelo menos, não comi. Acho que quase ninguém de nós comeu pão lá. Agora a gente tá tomando cafezinho aqui. E tá friozinho. Ó, tá um vento gelado. A Esther tá lá na frente, lá. Já vai. Vem comer? Vem. 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 Tchau. Ó, pessoal, aqui nessa parte, é, vocês lembraram e nós já tinha esquecido, né? Nós não tinha esquecido, é, desse cano aqui, ó, aqui da pia. O nego pegou e tá abrindo aqui, ó, essa parte que é, aqui vem água, né, pra torneira e esse daqui é a água que vai embora, tá? Então, ó, foi feito aqui, o buraco ele tá terminando ainda, mas vai ser feito, tá? Não foi esquecido, não. Só tinha um deixado pra depois. Tipo, não foi feito no começo, mas ontem a gente já tinha falado até desse cano aqui, ó, que tinha que fazer o furo, né, pra colocar o sifão aqui pra água da pia e ir pra lá. Ah, então, hoje vai ser feita a parte aqui, ó, do chão, a parte do piso do banheiro, tá? Depois que o pastor começar a colocar aqui, eu deixo aqui gravando pra vocês verem como que é. Ó, pessoal, vou deixar o celular aqui gravando um pouco, que agora o pastor vai começar a colocar o piso no chão. Tchau! 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 Olha aqui, ó, pessoal, ele já tá colocando, dá um pouquinho de trabalho, tem que fazer bem no nível, ele tem que fazer reto, sabe, dá um pouco de trabalho. Aí ele tá lidando aqui, enquanto ele tava fazendo aqui, eu peguei e vim já nessa parte que já deu uma ajeitada novamente aqui, ó. Aqui foi derramado, não sei o que que é, mas já seca. Aí eu já dei uma organizada, que deu uma varrida, tá escudo aqui, né? E deixei as coisas da cozinha aqui, ó, que eu vou arrumar já o fogãozinho a lenha lá. Tava fazendo umas coisaradas aqui agora que eu parei e vou já pra começar a fazer o almoço, tá? A gente faz, pessoal, o almoço aqui, às vezes, porque a gente gosta, tá? Eu podia ter trazido pronto, podia ter trazido, mas como é sábado ou domingo, quando a gente vem aqui, a gente pega e faz, sabe? Porque é gostoso tá acendendo fogo ali e fazer a comida ali no fogão a lenha, sabe? Eu gosto mesmo de fazer assim, por isso que, às vezes, eu trago tudo aqui e faço a comida aqui mesmo, dentro. Ó, pessoal, enquanto isso, eles estão tudo trabalhando um pra lá, o outro pra cá, tá ali dentro. Enquanto isso, eu tava conversando com o material de construção agora há pouco, sobre algumas coisas que eles estão pra trazer pra cá, acho que talvez eles tragam ainda hoje. Aí eu já fui ajeitando as coisas aqui, ó. Coloquei o fogão pra cá e fiz essa mesinha aqui fora, ó. Aí improvisei essa mesinha aqui. Aqui nós começamos já a encher um pouco de terra pra ficar no nível, ó, pra mais pra frente fazer o piso. Aí eu vou fazer uma galinhada, tá, pessoal? Essa sacola aqui é dos lixinhos que eu peguei ali de dentro. É só plástico, sabe? Sacola. Então, eu tô usando pra ir queimando aqui pra quando apaga o fogo, eu coloco que ele se alastra mais. É, aqui, ó, já coloquei o frango. Piquei, né, o frango aqui, ó. Já fritou, ele já cozinhou e fritou. Agora eu vou colocar cebola e alho e vou tá fritando. E vou colocar o arroz agora aqui pra cozinhar junto, tá? Cês não ligam a cor dessa panela, que foi aquele dia que o nego estragou o torresmo, ele queimou a minha panela, ficou preta. Aí eu limpei só ela, tá? Eu lavei, ela tá limpinha, só que tá queimada, né? Tá preta. Outro dia, aí eu areio bem ela, tá? Vamos ver se sai, né? Mas eu não areiei ela não, viu? Só lavei ela mesmo, só pra limpar. Eu acho que é desamado que o vinhete do almoço, tem, do particular do almoço. É a almoço que manda a almoço. Ó, minha gente, eu coloquei o arroz já aqui, aí eu coloquei vários temperinhos aqui, tá? Coloquei sal, coloquei cebola, coloquei alho, aí vem aqueles temperos prontos pra carne, também na hora que tava fritando a carne aqui eu coloquei na carne, então vai ficar bem temperado, sabe? Agora eu só vou fritar o arroz aqui, dar uma refogada, uma fritadinha nele. Aí eu já coloco água e deixamos cozinhar, tá? Esse vai ser o nosso almoço aqui, eu não vou dar uma lenha, que delícia, né? Agora o caminhão entra aqui, ó pessoal, eles trouxeram o material, ó. Trouxeram algumas coisas já. Eita, Glória, agora dá pra entrar que eles não sofrem. Chegaram, bom dia. É o material de construção estruzuki. É estruzuki ou estruzuki? Cuidado que o cachorro é brabo. É, o nome dele é facão. É pitoco. Diz que é pitoco. Ó pessoal, aqui eu coloquei mais lenha agora. Ó, aqui tá quase, falta secar bem a água aqui. Vou fazer uma galinhada hoje. Deixa eu mostrar pra vocês ali. E chegaram. Tocou. Ele não veio. Bom dia, bom dia. Olha aí, ó pessoal, as coisas, chegou. Eles vão descarregar, eu mostro bem certinho pra vocês lá. Eu vou descarregar, eu vou descarregar, eu vou descarregar. Olha só meus amores, a galinhada aqui, ó. Tá pronta. O que faltou foi um cheirinho verde aqui por cima, né? Mas olha só, já secou a água do arroz aqui, ó. E tá prontinho o nosso almoço, pessoal. O que faltou mesmo foi um cheirinho verde aqui por cima. Porque eu amo um cheirinho verde, ó. Mas... Não tem, então tá bom. Eu vou fazer só um suco, pessoal, e a gente vai almoçar. Pessoal, depois que a gente almoçar, eu mostro de bem certinho tudo pra vocês o que veio. Que chegou mais material, chegou os outros azulejos aqui da lavanderia. Eu mostro bem certinho pra vocês a cor. E agora a gente vai almoçar. Agora são meio dia e trinta e quatro, já. Eu só vou fazer um suco ali pra nós. E a gente vai almoçar. Tudo pronto, pessoal, por aqui no almoço, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, tudo já esperando com fome. Eu tô até desanimado. Tão com fome? Tão, né? Ó, pessoal, improvisei aqui dessa mesinha aqui. Coloquei as coisas todinho aqui, ó. Tá aqui já o almoço. O fogo ainda tá acesinho ali, ó. Suco de quê? Suco de limão. Vem, Esther, pra almoçar. Vem, pastor, almoçar. Ó, como é que tá a obra do pastor aqui. Ó, o... Ele tá colocando o lajota aqui, ó, pessoal. E olha que coisa mais linda que tá ficando. Olha isso daqui, gente. Que bonito! Vai ficar bem branquinho, olha só. Tá ficando bem retinho. Ele tá colocando esses grampinhos aqui, ó. Pra ficar bem certinho, sabe? A medida, né? Gente do céu, que bonitinho que tá ficando. Aí, esses recortes que vai assim no cantinho, ele vai deixar por último, sabe? Que aqui, ó, não... Aqui vai ter que pôr um pedacinho, né? Ó, que lá ele fez quase um lindinho. E aqui vai faltar um pedacinho. E olha o recorte ali, ó. Que lindo. Que ficou bem certinho também. Então, essa parte aqui, ó, tá quase. Falta esse pedaço aqui, ó. Bora, meu povo. Orar pra nós almoçar, então. O Juninho que vai orar hoje. Bora, gente. Sem dúvida. Vamos lá. Soberando Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, para te louvar, para te agradecer, ó Pai, por este alimento. Mostrando a providência do Senhor, ó Pai, sobre esta casa, sobre esta família. Deus, que nunca há de faltar, ó Pai, nas nossas mesas, ó Senhor Deus, sempre o Senhor Deus suprindo, ó Pai, tudo, ó Pai, de bom, ó Pai, aleluia, para a glória, ó Pai, do teu nome, ó Senhor, continue abençoando o Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, e mude o nome desse cachorro. É oração. É oração, mamãe. Você não orou, Esther? Esther, não tá vigia não. Hein, Esther, você não tá vigia não, Esther. Hein, Esther. Hein, Esther. Quantos anos você tem? Eu? 32, por quê? Então vai dos mais velhos. Ah, então seu pai foi mesmo. Ah. Quantos anos você tem? Um ovo. Não é isso, você vai falar? Tá quantos anos, Pastor? Eu tenho, 82, ué. Não, você acabei de falar, você tem que ter brincadeira? Quer que eu mostre minha cidade? Não, nem mostra, eu vou. Próxima vez que eu vim aqui eu mostre minha cidade. Ah, ó pessoal, vou mostrar as coisas para vocês que chegou. Tem um rolo de cano que tá aqui, ó. Esse rolo de cano é para colocar os fios da bomba, que vai até lá para baixo, lá no poço, sabe? Que é para proteger os fios. E vai ser passado o fio aqui dentro do cano, para levar lá para baixo, sabe? Para proteger. Agora eu já, nós já almoçamos, pessoal. Eles estão tudo por aí, o nego tá gravando ali, o pastor tá lá no celular. As crianças estão ali do outro lado brincando. Aí as coisas estão aqui, ó. Depois eu lavo essa louça ou levo lá em casa para lavar. E aqui eu vou mostrar para vocês. O Pitoco também já comeu, já dei arroz com carne junto para ele que a gente comeu. Misturei junto com a ração dele. E aqui, pessoal, é mais material que chegou, tá? Olha só. Chegou mais desse piso branco, que é igual aquele ali, né? Que é para o banheiro, tá? E é desse outro aqui, ó, que vai para aquela aparelha que eu falei para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês verem como que é. Olha só que lindo, gente. Ele imita tijolinho, sabe? Olha aqui, eu vou colocar uma aqui para vocês verem melhor. Aí vai ser assim, ó. Olha que lindo, gente. Esse piso aqui de tijolinho, pessoal, ó. Esse aqui de tijolinho, ele vai ir nessa parede aqui, ó, do banheiro, tá? Vai nessa parede toda aqui, ó. E o restante aqui, aqui nessa e no chão, vai ser desse mesmo branco, tá? Aqui no chão tudo. Aí aqui que vai ser uma filetinha também, desse que vai aqui, que é de tijolinho, para ficar a entradinha aqui igual, tá? Aqui chegou rejunte, ó, que é o rejunte marronzinho, né, clarinho. E rejunte branco aqui também, ó. Aqui, ó. Esse aqui também é o pacote de rejunte do branco. E olha aqui o que que eu ganhei. O que que chegou, pessoal, esse daqui a Lilian comprou para mim, pessoal, e deixou pago lá no material de construção. Aí eles já aproveitaram e trouxeram. Que é a pia, a parte de baixo da pia. Essa pia aqui, pessoal, nós vamos colocar aqui, que vai ser na cozinha aqui dentro, tá? Olha só que linda, gente. Aí aqui tá os pezinhos dela, ó. Olha só, aqui tá os pezinhos, ó, tudo certinho, pezinho bem bonito. E a torneira, gente, olha essa torneira aqui. É daquela flexível, tá? Aquela que gira para lá e gira para cá e tem chuveirinho, ó. E essa pia aqui também, essa peça de inox, que é para colocar aqui em cima, tá? Esse daqui eu ganhei tudo. Glória a Deus, né? E aí veio, pessoal, junto com esses materiais que a Lilian deixou pago também lá. Ó, veio brocha. Veio essa pecinha aqui, que é para furar a parede, que coloca na fura dele, fura a parede redondinha, sabe? Para colocar o cano ali na pia, que o cano fica bem fixado, sabe? O cano fica bem justinho, que dá bem certinho. Um sifão, o cano, né, para colocar a água, mas não era desse cano, era do outro, na verdade. Agora não entendi. Talvez tenha que trocá-la. E o ralinho aqui, ó, pessoal, que era o ralinho da pia, né, também. Aí desse tijolinho que é aqui, ó, pessoal, é o que vai toda a lavanderia, tá? Vai ser desse daqui, que vai para a lavanderia inteira também. Que aqui, ó, a parte da lavanderia é essa parede e essa, e o chão, que vai ser colocado. Porque essa parede aqui não vai ser colocada, né, porque ela é de madeira, então não vai ter necessidade. Olha aqui, pessoal, tirei essa torneira aqui, para vocês verem melhor. Olha que coisa mais linda. Aqui ela tem aquela duchinha, que você usa a duchinha pequena, e você liga aqui, você usa a outra ducha grande junto, ó. Aí ela é flexível, essa parte dela aqui é todinha flexível, ó, que coisa linda. Ela dobra para lá, dobra para cá. Ela é flexível de 360 graus. Que chique. Tô indo. Não tem que me dar um beijo aqui em mim. Nós ficamos aqui? Ficamos, né? Tão gostoso ficar aqui. Opa, se tivesse já prontas as coisas, nós já vinha para cá, né? Mas por que você não dá uma limpada e dá para a lavanderia para usar aí hoje? Isso aqui hoje está tudo, sabe, nós tínhamos que pegar os focos, né? É, e tem que pegar foco, porque tem só um. Porque na verdade aqui já está, né? Tão gostoso ficar aqui. Amanhã nós acordava cedo, já estava aí, fazia as coisas. Se quiser levar lá o pastor, então eu fico aqui. Depois você vem que eu arrumo, organizo as coisas aqui, as panelas ali. Ó, o nego está indo lá para só levar o pastor embora, que agora são 1h20 já. O pastor podia ficar só até meio dia trabalhando, por isso que eles estão indo, estão indo embora. Aí o Júnior está ali com a estérgio, se enfiar lá dentro do carro. O Kainé está segurando o Pitoco aqui para ele não ir atrás do carro. Mas acho que pode soltar, Kainé, acho que ele não vai atrás. Aí, né Pitoco? Mãezinho. Quase vai ter a tua casinha para se dormir. Ele vem, pessoal, ele fica aqui. Ele vai ter a casinha dele também lá, ó. O fogo aqui quase que apaga. Eu falei que talvez tivesse outra panela aqui e tivesse bastante banana com açúcar, eu ia fazer um doce de banana aqui no fogo. Ah, olha aqui, pessoal. Não sei se eu mostrei agora há pouco para vocês o tanto que o pastor conseguiu fazer, mas ele teve que ir embora agora há pouco, tá, pessoal? Porque ele tem compromisso agora à tarde, tá? E foi feito isso daqui, pessoal, porque quando a gente chegou aqui, a gente lembrou que não tinha essa, acho que é a desempenadeira para piso, que tem aqueles dentinhos ali ao do lado. Aí lá vai eu correr atrás desse trem aqui, tá? Fui lá perto de casa, pedi emprestado para um vizinho lá, ele não tinha. Aí fui num outro vizinho lá perto de casa também, lá onde a gente mora. Aí foi que eu consegui isso daqui, tá, pessoal? Mas já era quase dez horas da manhã quando a gente conseguiu esse trem aqui, ó. Por isso que não deu tempo de fazer todinho o piso hoje, tá? Que daí o pastor pode só trabalhar até o horário do almoço, né, gente? Você tá dando uma bruta de uma força aqui, gente, meu Deus. E então foi finalizada essa parte ali de dentro, tá? Falta só aqueles filhetinhos ali do lado, né? Agora, não sei se ele vai vir amanhã ou a partir de segunda-feira, né? No próximo vídeo ele vai continuar pra cá, a parte do piso, tá? E esse daqui eu só coloquei aqui pra mim ver como que ia ficar, porque é muito bonitinho. Ele vai combinar com o armarinho, pessoal. Não sei se vocês lembram da cor do armarinho, vou mostrar lá pra vocês, ó. Olha aqui onde que tá o armarinho, tá montado. A gente cobriu ele com papelãozinho aqui, né, pra não ter perigo de riscar e nem sujar. Mas vai super combinar com esse coisinho aqui, né? E, ai, não vejo a hora de tá tudo prontinho, pessoal, colocar essas pecinhas aqui. Esse banheiro vai ficar muito bonito. Aí, por aqui, meus amores, na parte do banheiro, o que falta realmente é isso, tá? O nego quer forrar também o banheiro, não sei se eu já comentei isso com vocês. Ele vai, talvez ele forre. Então, vai ser desse jeito, todo branco. Essa parede aqui vai ser desse azulejo aqui, ó, dessa cor aqui, tá? Vai ser toda essa parte aqui, desde cima até embaixo, tá bom? E a única coisa que vai faltar pro banheiro realmente, pessoal, que a gente vai comprar mais pra frente, é o box, tá? Eu quero ver se eu consigo colocar um box aqui de vidro, sabe? Aqui na frente, assim, gente, vai ficar muito bonito. Meus queridos, o nego foi lá levar o pastor e eu decidi de terminar, pessoal, essa parte aqui do piso do chão, tá? Então, eu vou meter a mão que vou terminar pra ele secar bem. Pra amanhã, se a gente vir pra trabalhar, talvez a gente vai colocando os da parede. Ou, se não, desde segunda-feira, tá? Mas eu vou meter a mão aqui e vou tentar terminar essa parte do piso. Que o pastor só não terminou, pessoal, porque ele tinha compromisso, tá? Ele teve que ir mesmo, ele tá nos ajudando muito, muito mesmo aqui. A gente é muito grato pela vida dele, viu? A gente é muito grato. 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 né, pessoal, graças a Deus a gente conseguiu as tábuas, creio que já vai dar tudo certo em nome de Jesus, essa semana, agora que vem, a gente já começa a dividir essa casa, dividir as peças, né pra logo estar vindo pra cá porque falta muito, pouquinho mesmo essa semana, o pastor já termina o banheiro, e essa semana a gente também já termina as divisórias, e só falta o restante, pra terminar bem mesmo, é o poço, que é cavar um pouco mais, erguer e finalizar, aí deu, pra nós vir morar aqui já vai dar tá, pessoal, o restante das outras coisas a gente vai fazendo quando tiver morando pra cá a parte da área aqui, do piso dessa arinha aqui, não dá pra fazer depois que tiver morando já pra cá tá, então meus amores eu vou finalizar esse vídeo aqui agora com vocês, tá, porque o que vai ser do vídeo de agora pra frente, eu vou só organizar algumas coisas aqui, organizar a loucinha ali também vou esperar o nego vir me buscar aqui, ele quer vir posar aqui, pessoal, eu não sei se eu vou vir, tá, eu vou ver bem certinho se eu venho ou não mas esse daí a gente ainda vai ver bem certo, tá, então vou tá finalizando aqui, porque daqui pra frente, pessoal ele vai, ele foi lá levar o pastor, logo ele chega, ou a gente vai pra casa e pega as coisas e vem, ou a gente vai pra casa, talvez resolver alguma coisa, sei lá, a gente vai ver, meus amores, o vídeo de hoje então, né, foi esse, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado meus amores, muito obrigado você que chegou até aqui, obrigado pelo teu like obrigado pela tua visualização né, por você sempre tá chegando até aqui, não esquece de deixar o teu like se você ainda não deixou tô muito feliz, pessoal, que não cabe no meu coração alegria, né, ainda mais com esses mais coisas ainda chegando, né mais materiais chegaram e graças a Deus que tá tudo se encaminhando a carnazinha tá aqui, quer dar tchau com a mãe a carnazinha vai dar tchau tá quase do meu tamanho, ó, pessoal meus amores, o vídeo de hoje foi esse então, tá, beijos aqui em todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, tchau até amanhã, se Deus quiser, né em nome de Jesus tchau 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 Tchau